Salve, salve, rapaziada! Beleza? Hoje vamos aprender como pegar a sua primeira montaria no Final Fantasy XIV. Bom, pra você adquirir a sua primeira montaria é muito importante você entender que você precisa estar no level 20 e a sua MSQ também precisa estar no level 20. O que é a sua MSQ? É a sua Main Story Quest que você encontra no canto superior esquerdo da tela, tá bom? Quando você clicar nela é só colocar o mouse em cima dela e você vai ver aqui o level que ela tá. A minha no caso tá 80. Se você apertar J, você também consegue ver. É só você achar o ícone da MSQ, que é um foguinho, esse daqui, ó. Aqui em cima você consegue ver o level 80. Então, você estando no level 20 e a sua MSQ no level 20 também, ela vai chegar ao momento em que você vai precisar entrar numa Grand Company, ou seja, uma das três principais facções do jogo. As três Grand Companies do Final Fantasy são Maelstrom, Twin Adder e Immortal Flames. Você precisa escolher uma das três e, basicamente, quando você for duelar num PVP, em massa, você vai fazer parte da sua facção contra a facção rival, tá bom? Fora que, se você apertar C, for em Profile e você for aqui em Grand Company, você consegue ver se você já faz parte de uma Grand Company. Muitas vezes você tá voltando a jogar agora e você tá meio perdido, não sabe se entrou ou não, né? Então, você consegue visualizar aqui. Aperta aqui e você consegue ver, inclusive, o seu ranking, tá? O ranking vem daqui, de baixo, até lá em cima, tá? Essa aqui é da Grand Company que eu faço parte, aqui é de outras e por aí vai. Logo depois, vai ser liberado ali na Grand Company pra você uma quest chamada My Little Chocobo. E essa é a quest que você precisa fazer pra pegar a sua primeira montaria. Quando você completar a quest My Little Chocobo, você vai adquirir um item e, ao utilizar ele, você vai ter acesso à sua montaria. E pra acessar a sua montaria é muito fácil, tá? É só você vir no seu menu principal, aqui em Character, na primeira bolinha da esquerda pra direita. Clicar em Mount Guide e aqui vai estar a janela das suas montarias e aqui vai estar o seu Chocobo. Você pode arrastar isso daqui pra sua barra e sempre que você quiser invocar o seu Chocobo, você clica na Skill e cá estamos. Mais uma dica muito interessante de vocês saberem é que vocês podem comprar em alguns NPCs esse item daqui, ó. Esse item chama Jaisal Greens e ele é muito baratinho. Você pode comprar e o seu Chocobo vai te ajudar em combate. Ele vai passar de uma montaria para uma companhia, né? Um companion que te ajuda em combate, podendo ser tanque, DPS ou healer. E tudo que você precisa fazer é abrir o seu inventário, utilizar o item e aqui está o nosso amigão. Se você examinar o seu Chocobo, você vai ver que ele tem ranking e ele tem níveis pra defender, healer e attacker. Pra você ter mais informações, você só precisa entrar aqui no seu menu mais uma vez e ir em Companion. Aqui em Companion você consegue ver o leque de ações, skills e aparências que o seu Chocobo pode utilizar pra te ajudar em combate. Beleza, vamos resumir então o vídeo? Você precisa fazer a sua MSQ até o level 20 e ela vai te levar a entrar numa Grand Company. Assim que você entrar numa Grand Company, você consegue ter acesso a quest que libera o Chocobo. Finalizando essa quest, você recebe o item, invoca o seu Chocobo e aí consegue andar com ele livremente. O seu Chocobo também pode ser usado pra te ajudar em batalha, podendo ser healer, tanque ou DPS. Mais uma observação, aqui no Final Fantasy XIV não importa a montaria que você tem, todas elas podem voar. E a saber como voa com a sua montaria, você precisa de duas coisas. A primeira é possuir uma montaria e a segunda é assistir o vídeo que eu deixei pra você aqui de como voar no Final Fantasy XIV. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem algum conteúdo que vocês gostariam de ver no canal, não deixe de comentar, deixar o seu like, se inscrever. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu tô criando pra vocês. Muito obrigado, valeu e tchau! 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 Tchau!